Tô criando coragem pra sair de casa depois da separação Hoje completa dois meses que eu não chegava nem perto do portão Não sabia ver a ação, já não quero imaginar Você dividindo sua vida, seus planos com outro Eu tenho certeza, não vou aguentar E quando eu saí pela rua, virando a esquina no primeiro bar E quem eu não queria ver Foi dito e feito aquela boca que era minha Em outra boca que agonia pra acabar Mas já era desesperado E quando eu saí pela rua, virando a esquina no primeiro bar E quem eu não queria ver Foi dito e feito eu vacilei, assuma a culpa eu não cuidei Mas tem quem cuide e vai cuidar Melhor eu ir pra outro bar Tô criando coragem pra sair de casa depois da separação Hoje completa dois meses que eu não chegava nem perto do portão Não sabia ver a ação, já não quero imaginar Você dividindo seus planos, sua vida com outro Eu tenho certeza, não vou aguentar E quando eu saí pela rua, virando a esquina no primeiro bar E quem eu não queria ver Foi dito e feito aquela boca que era minha Em outra boca que agonia pra acabar Mas já era desesperado E quando eu saí pela rua, virando a esquina no primeiro bar E quem eu não queria ver Foi dito e feito eu vacilei, assuma a culpa eu não cuidei Mas tem quem cuide e vai cuidar Melhor eu ir pra outro bar E quando eu saí pela rua, virando a esquina no primeiro bar E quem eu não queria ver Foi dito e feito aquela boca que era minha Em outra boca que agonia pra acabar Mas já era desesperado Mas já era desesperado E quando eu saí pela rua, virando a esquina no primeiro bar E quem eu não queria ver Foi dito e feito eu vacilei, assuma a culpa eu não cuidei Mas tem quem cuide e vai cuidar Melhor eu ir pra outro bar E aí E aí E aí